Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu estou aqui no ônibus, né? E eu já já vou estar chegando no interior, lá em Apunhares. Agora vamos tirar uma soneca. Agora vamos esperar ela, né? No banheiro. Sério, o banheiro daqui é muito engraçado. É muito difícil vir aqui para trás para ir para o banheiro. Nossa, quase que caia dentro do balde sanitário. Então, gente, a gente está chegando aqui em Kruatá. Depois de Kruatá eu não sei o que é, né? E aí, depois de Kruatá eu não sei o que é, né? E aí, né? É mentira, eu acho um negro. Eu não consegui ver o celular. Daqui a um tempo. Ah, eu já vou ficar muito confortável. E aqui, ó. E aí, eu tenho vontade de dormir. Gente, é hora de fazer o lanche. Agora eu vou tomar um salgado. Tentando não sujar. Ó, tipo um pedaço. Oh, haha. Gente, eu esqueci de avisar uma coisa que agora que eu estou de férias vai sair mais vídeos. Então vai ficar melhor, né? Para vocês ficarem pertinho de mim. Gente, minha mãe disse que a gente chega daqui a uns 40 minutos. E eu vou tentar dormir aqui, porque eu não consegui dormir ainda. Oi, gente. A gente acabou de chegar e vai descer agora. Finalmente, gente, eu consegui tirar uma soneca. Agora vamos descer. Chegamos! Agora vamos comer os curetos. Quem gosta dos curetos, bota aí embaixo nos comentários. Eu gosto. Hora de trocar, porque a chata da minha irmã não gosta de os curetos. Gente, eu vou mostrar agora o carro que eu vou fazer 24 horas com a minha amiga. O cabelo filme. Bora, simbora! Só tô comendo e ela já vai tocar minha barriga. Só tô comendo. E ela já vai tocar minha barriga.